Para exemplificar a questão dessa convenção de como interpretar variáveis que sejam de múltiplos bytes, ou seja, a questão do INDIANESS, eu vou fazer uso desses programas em C. Então, esse cidadão aqui que é o WRITE é um programinha bem simples, o código dele está aqui. Aqui, basicamente, ele pega alguns valores que estão sendo representados como inteiros, com dois bytes, short na linguagem C, que tem os valores 1, 2, 3. Então, eu abro um arquivo chamado short.bin, para a escrita, escrevo esses cidadãos, os três valores 1, 2, 3 e fecho o arquivo. Só isso. E, para a leitura desse mesmo arquivo, short.bin, eu vou usar esse outro programa, a carint, que seria... Aqui eu defino espaço para armazenar os três valores em short. Leio agora, abro o arquivo para a leitura, aqui o RB me diz isso, e faço a leitura, então, armazenando nesse vetor. Fecho o arquivo, e faço um loopzinho para imprimi-los como inteiros, para que a gente possa observar os valores deles na tela. Então, para compilar, eu vou usar aqui o GCC, compilar cada um deles. E, assumindo que eu estou rodando no Linux, eu usaria o ponto, caso o path não estivesse incluindo a pasta corrente, e a barra slash. Mas eu vou rodá-lo no Windows, então, eu vou acabar usando o backslash. Mas a gente vai ver que no final do processo, então, eu vou ter corretamente os valores 1, 2, 3 impressos. Ou seja, aqui esses valores que foram escritos no arquivo, eu vou lê-los corretamente. Esse check aqui com esse programa aqui, é só para contrastar, depois que nós usarmos a linguagem em Java, e vai acabar acontecendo um erro. Então, ainda não é o objetivo aqui mostrar nenhum erro, então, tudo vai ocorrer normalmente. Eu vou estar usando o C para escrever, e também a linguagem C para ler. Então, aqui eu já estou na pasta onde eu tenho esses programas. Então, primeiro eu vou escrever, vou criar o arquivo. E aqui ele não faz nada, basicamente, a não ser criar um arquivo que tem os 3 valores short. E vocês podem ver como o short usa 2 bytes para cada valor. Como são 3, eu tenho um tamanho de 6 bytes. Notem que como eu criei esse arquivo, ele não tem cabeçalho, ele só tem o conteúdo realmente dos 3 shorts. Por isso que é fácil calcular o tamanho dele. Então, são 6 bytes. E agora, considerando que eu já compilei os dois, eu vou rodar o outro programa. E aí ele me mostra como esperado o valor 1, 2, 3. Então, isso aqui é só para checar, mas agora a gente vai interpretar esse arquivo short.bin. Usando o Java. E não esquecendo que aqui eu estou usando uma máquina que usa arquitetura Intel. E aí a linguagem C, então, herda a convenção Little Indian. Então, esse arquivo aqui está usando Little Indian, ou seja, o byte menos significativo. Está sendo gravado primeiro e depois vem o byte mais significativo.